Nesse vídeo vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes do cosmos. O que pode existir além do universo observável? O universo que podemos observar é vasto e cheio de maravilhas com trilhões de galáxias, estrelas, planetas e fenômenos cósmicos incríveis. No entanto, os cientistas acreditam que o universo observável é apenas uma pequena fração do que realmente está lá fora. Ao longo dos séculos, os seres humanos têm buscado respostas para perguntas profundas sobre a origem, a natureza e o destino do universo. E à medida que a nossa compreensão do cosmos evoluiu, também surgiram teorias e especulações sobre o que poderia existir além do alcance dos nossos telescópios e instrumentos de medição. Hoje exploraremos algumas dessas teorias e ideias que têm sido debatidas na comunidade científica. Se você gosta desse tipo de material, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações. Agora prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante na qual vamos explorar as fronteiras do conhecimento humano e as possibilidades intrigantes do que pode existir além do universo observável. Se você procurar no dicionário a definição de universo, verá que o universo é tudo o que existe. Ele é a totalidade do espaço, do tempo, da matéria e da energia. É a imensidão que abrange os planetas, estrelas, galáxias nebulosas e todos os outros objetos astronômicos conhecidos e desconhecidos. O universo engloba todas as leis físicas e os princípios que governam a matéria e as interações entre os corpos celestes. Desse ponto de vista, a resposta para o que existe além do universo seria nada. Já que por essa definição, o universo é tudo o que existe. Assim, a melhor pergunta para esse vídeo é O que existe além do universo observável? O universo observável é uma região do universo que compreende toda a matéria que pode ser observada da Terra ou de seus telescópios espaciais e sondas exploratórias da atualidade. Por que a radiação eletromagnética desses objetos teve tempo de chegar ao sistema solar e à Terra desde o início da expansão cosmológica? Acredita-se que o universo tenha surgido há cerca de 13,8 bilhões de anos em um evento chamado de Big Bang. Nesse momento inicial, toda a matéria, a energia e o espaço-tempo que compõem o universo foram concentrados em um único ponto extremamente denso e quente. A partir desse instante, o universo começou a se expandir e esfriar, dando origem às galáxias, estrelas e outros elementos cósmicos que observamos hoje. E por incrível que pareça, o universo continua se expandindo até hoje. A expansão do universo é um fenômeno que foi descoberto no início do século XX e desde então tem sido objeto de estudo e pesquisa intensivos. A principal causa da expansão do universo é uma forma de energia misteriosa, chamada de energia escura. A energia escura é uma forma de energia hipotética que permeia todo o espaço e possui uma pressão negativa, o que causa uma repulsão gravitacional. Essa repulsão contraria a atração das massas comuns como a matéria e a radiação, e faz com que o universo se expanda a uma taxa acelerada. Embora a energia escura seja uma explicação amplamente aceita à expansão acelerada, sua natureza exata ainda é desconhecida. Os cientistas estão investigando várias teorias e possibilidades para tentar entender melhor essa misteriosa forma de energia. Mesmo tendo 13,8 bilhões de anos, o diâmetro estimado do universo observável é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Isso porque, de acordo com a teoria da expansão do universo, certas regiões do espaço estão se afastando uma das outras em velocidades que excedem a velocidade da luz. No entanto, isso não viola a lei da relatividade restrita, que estabelece que nada pode viajar mais rápido que a luz no espaço-tempo local. A explicação para essa aparente contradição está na própria natureza do espaço-tempo. A velocidade da luz é uma velocidade limite que se aplica a objetos que estão se movendo no espaço. No entanto, a expansão do universo não está sujeita a essa limitação. O espaço em si pode se expandir a uma taxa acelerada, permitindo que regiões distantes se afastem umas das outras a velocidades maiores do que a da luz. Assim, quando falamos sobre a expansão do universo e o afastamento de galáxias a velocidades superiores à da luz, não significa que as galáxias estão se movendo fisicamente nessa velocidade. Na verdade, é o espaço entre as galáxias que está se expandindo e levando-as a se afastarem mais rápidas que a luz. Diante disso, se a taxa de expansão do universo continuara acelerando, pode chegar num ponto em que a distância entre nós e uma galáxia específica se torne tão grande que a luz emitida por ela nunca terá tempo suficiente para chegar até nós. Nesse caso, essa galáxia estaria além do nosso horizonte observável e não seríamos mais capazes de detectá-la mais diretamente. No entanto, é importante ressaltar que mesmo que galáxias específicas se tornem inobserváveis devido à expansão do universo, isso não significa necessariamente que elas deixam de existir. Elas continuam a existir em seu próprio espaço-tempo e podem ter suas próprias observações e interações dentro desse contexto. com essas galáxias inobserváveis tendo o seu próprio universo observável. Assim, a resposta mais viável para o que pode existir além do universo observável seria mais universo assim como este que conhecemos com outros planetas, estrelas e galáxias. Agora vamos considerar outras teorias e ideias que exploram a possibilidade do que pode existir além do universo. Os universos paralelos são uma ideia que surge em algumas teorias físicas como a teoria das cordas e a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Essa ideia sugere a existência de múltiplos universos, cada um coexistindo independentemente do nosso próprio universo. De acordo com essa perspectiva, cada universo paralelo pode ter suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e configurações iniciais. Isso implica que todas as possibilidades quânticas e todas as variações das leis físicas podem ser realizadas em diferentes universos paralelos. A teoria do universo bolha é uma ideia que surge no contexto da teoria da inflação cósmica. Segundo essa teoria, o universo passou por um período de rápida expansão logo após o Big Bang, chamado de inflação. Durante esse processo, diferentes regiões do espaço, tempo podem ter se expandido de forma independente, formando bolhas separadas de universos. De acordo com essa perspectiva, cada bolha contém um universo com suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e condições iniciais. Essas bolhas podem ter características diferentes, como dimensões espaciais adicionais, forças fundamentais diferentes ou até mesmo leis físicas completamente distintas. Uma analogia comumente usada para visualizar a ideia do espaço bolha é a de espuma. Cada bolha na espuma representa um universo bolha e as regiões entre as bolhas correspondem ao espaço vazio. Essas bolhas podem ter tamanhos, formas e características diferentes, tornando cada universo bolha único. Existe também a teoria do universo cíclico. Segundo essa ideia, o universo passa por ciclos de expansão e contração. Após uma fase de contração, um novo Big Bang ocorre, dando origem a um novo universo. Nesse cenário, o nosso universo seria apenas uma fase de um ciclo maior, e poderia haver outros universos além dele, antes ou depois de seu ciclo atual. Uma das motivações para a teoria do universo cíclico é a ideia de evitar o problema do horizonte, que é a aparente uniformidade do universo em escalas maiores que seria esperado de acordo com o modelo do Big Bang. Através dos ciclos repetidos de expansão e contração, acredita-se que o universo possa alcançar um estado de homogeneidade e isotropia. É importante ressaltar que essas teorias são especulativas, e ainda estão em debate e pesquisa ativa. Como não temos evidências observacionais diretas além do nosso universo observável, explorar o que pode existir além de um suposto limite é um desafio científico e teórico. Assim, embora nossa compreensão atual do cosmos seja impressionante, ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre o vasto e misterioso universo que habitamos. Apesar de ainda não termos respostas definitivas sobre o que existe além do universo observável no momento, é impressionante considerar as possibilidades e explorar as teorias que desafiam nossas concepções tradicionais. É através dessa exploração que novas ideias são geradas, novos caminhos são trilhados e novas descobertas são feitas. Portanto, enquanto nos maravilhamos com o que sabemos sobre o universo e especulamos sobre o que pode existir além, devemos continuar a incentivar a pesquisa científica e a busca por respostas. Pois é nessa busca incessante pelo conhecimento que encontraremos novos horizontes, expandiremos nossa compreensão e talvez um dia desvendaremos os mistérios do que existe além do universo observável. Que essa jornada de exploração e descoberta continue a inspirar mentes curiosas. E assim, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou do nosso trabalho, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.